É um ministro de Campeonato Brasileiro, e você conhece bem a competição. Observando esse time do Corinthians e tudo o que ele pode entregar, até onde você acha que esse seu elenco pode chegar no Campeonato Brasileiro? Há uma coisa que eu tenho, uma crença enorme neste escritório. E sempre disse nas projeções do campeonato, que não iria fazer o projeto mais a algum prazo. Eu acho que é crescer e viver um dia de cada vez. Isto não é um chavão que os treinadores se escudam para não criar expectativas, mas eu acho que uma equipa que se está a reestruturar, uma equipa que está montada e muitos só jogam pela primeira vez à vez ou ao tempo, que está a tentar trabalhar no meio de competições. E acho que eles têm feito um trabalho digno, um trabalho de grande qualidade, porque eles são grandes jogadores. Portanto, gente, eu já disse isto mais do que uma vez, gente com uma qualidade humana fantástica, tem uma vontade enorme de aprender, mesmo aqueles que já estão mais envolvidos na vida e são pequeniníssimos. tem dado um prazer enorme trabalhar com eles. E nessa perspectiva, eu acho que vou responder da segunda forma. Amanhã temos um treino para trabalhar em função daquilo que é o próximo jogo, porque para nós é o mais importante e eu acho que vai ser desafiante, vai ser desafiante, vai ser desafiante, mas vai valer a pena. Obrigado. Você já citou a evolução defensiva que o Corinthians teve com você nos últimos jogos, como você gosta de ter uma equipe equilibrada. E eu gostaria de saber se projetando agora essas próximas partidas, essa evolução do Corinthians, você acha que o principal ponto que o Corinthians precisa evoluir é essa questão de construir, de ter que atacar contra defesas mais postadas? É que vai haver, vai haver equipas que se vão resguardar mais, e vamos dar mais a bola para nós, eventualmente podemos cair no engoto deles, porque geralmente essas equipas, e tem muitas aqui na arena, que vão gostar muito da transição e da bola parada. Portanto, há uma coisa que não vou dedicar muito, é da avaliação do equilíbrio da equipa. Porque eu sinto sempre, e senti sempre, que equipas que defendem bem são equipas que estão mais próximas de ganhar. Portanto, isto quer dizer uma equipa equilibrada e definitivamente forte, que seja uma equipa defensiva. Portanto, agora, já que o jogo ficou a zero, nós temos de trabalhar para marcar gols, portanto, e é nosso dever, é nossa obrigação. Eu tenho ciência disso, que os jogadores também, e nós vamos trabalhar nesse intuito para cada vez mais trabalharmos onde nós eventualmente achamos que devemos corrigir. Portanto, temos essa noção, essa responsabilidade, e com certeza que o próximo jogo vai nos dar a resposta. Você já mexeu no ataque, né? Pegou o Pedro Raul, na titularidade, botou o Valmeiro, e hoje o meio campo, como você está explicando, também não funcionou muito bem apenas com a armação do Rodrigo Garro. Você pensa numa nova formação do meio campo, visto que o Igor Coronado tem entrado muito bem nas partidas, e pode ser esse homem de criação? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu, sabe, primeiro, muito satisfeito por ganhar dentro de todos, realmente. Mas sabe que, geralmente, aqueles que não estão a jogar, são sempre melhores do que estão a jogar. Portanto, é sempre assim. Portanto, o torcedor, eu também, eu também já fui torcedor, portanto, nas minhas equipas eu também já fui torcedor, e digo sempre que, quando as coisas eventualmente, poderíamos ter feito mais qualquer coisa, os que estão fora, são sempre melhores dos que estão a jogar. E quando aquilo sai direitinho, e nós vivemos gêmeos, aquilo onze, é para isto, nunca há ninguém. Portanto, geralmente é assim, portanto, e nós vamos viver dessa forma, mas eu acho que é viver jogo a jogo, e percebermos onde é que nós podemos crescer cada vez mais e evoluir, perceber quais são os espaços que o adversário nos pode oferecer, e que melhores cadernos encaixam para esse jogo, neste caso aqui é o próximo, devemos observar o juventude, e de que forma é que nós podemos aferir os espaços que o adversário nos oferece, e retirar aqueles espaços que o adversário se sente mais confortável. Eu não gosto de individualizar, quando nada tem entrado bem, tudo bem, é evidente que também vem um processo difícil, portanto, de um processo que teve dois meses sem treinar, depois veio, tivemos que o condicionar, depois teve aquele problema da dente, portanto, que vai cada vez mais atrasando-se a inclusão, e nós temos de ter alguma cautela para, nós precisamos que é uma maratona, e não podemos correr riscos, também não com o Michael, portanto, o Michael hoje só podia jogar aquela minutagem, portanto, nós temos de ter algum cuidado para gerar algumas cargas, mas é evidente que todos, pela densidade competitiva do Goiânia, toda a gente vai jogar, e vamos tentar sempre ser o mais assertivo possível e escolher as melhoras aos planos para poder ajudar. Tá? Tá. Obrigado. Aqui Vinícius Lúcio, Central do Timão. Quero que você fale sobre a torcida do Corinthians, que hoje mais de 44 mil pagantes aqui. Tivemos uma ação na primeira etapa, aos 15 minutos, que foi o maior poropopó geral, que já é uma tradição da torcida. Fale também sobre a campanha que teve hoje da Gerando Falcões aqui dentro da Neoquímica Arena, com o Corinthians junto com a Gerando Falcões, arrecadando agasalhos para as pessoas mais necessitadas em vulnerabilidade, favelados e etc. Olha... Obrigado pela pergunta. Sabe que... Eu, que jogo após jogo, eu vi um fã desta torcida. Acho que ela é... Mais uma vez eu já estou aqui, ela é uma pessoa dos estados, e realmente ela é especial. Ela vem que nos apoia e que nos acuda para algo que ambos nós queremos, e que... uma pessoa... Entrenha-se rapidamente nela. Portanto... Gente que evidentemente o resultado não para de torcer. Portanto... É uma outra religião que nós temos dentro da religião que nós, o nosso Deus, que nós acreditamos muito. O que o Corinthians é uma casa. Portanto... A religião é uma outra religião que nós temos dentro da religião que nós, o nosso Deus, que nós acreditamos muito. E depois... Essas caldas novas, bonitas, são sempre bem-vindas. Portanto... Acho que é nosso... É nosso... É nosso poder, enquanto uma instituição pública, ajudar os mais necessitados. Portanto... Mesmo nós, enquanto jogadores, treinadores, gente, figuras públicas, sempre que pudermos, e é nosso poder, e a nossa obrigação, poder ajudar sempre aqueles dos mais necessitados e estar junto dentro dessas caldas novas. Por isso... Os meus parabéns à parecida, por essa casa, e que venham outras... Outras caldas novas, que ajudem sempre aqueles que mais necessitam. Ok? António... Uma sequência de dois jogos de Neoquímica Arena. E agora, uma sequência de três jogos fora de casa. O que você projeta, pressiona a sequência, e também pensando ali no que você viu. Como encontrar esse ponto de equilíbrio da equipe? Bem... Antes de mais, a perceber que... Eu não olhei à sequência, era o próximo jogo. Portanto, nessa perspectiva, é um jogo importante na quarta-feira, contra o Júlio em segundo, e é nesse que é nele que nós vamos focar e concentrar todas as nossas forças. Por outro lado, é evidente que... Eu acho que a equipa, na minha opinião, enquanto treinador desta equipa, e que a equipa foi extremamente equilibrada. Portanto, é evidente que o adversário, em particular, em que este evento se colocou, e fechou, depois de um momento assim, que fez, fez claramente, o seu dever. Portanto, retirando desse espaço, mas tentamos sempre pesar a área, o Hesbert, a vanguarda foi dada pelo Hesbert, o Mateus, numa primeira fase, o Yuri e o Romero, depois de Yuri e Pedro no U, e uma construção, das vezes, sendo nós Mateus, a situação de dois contra um lá atrás, principalmente contra o U, o Félix e Gustavo, numa primeira fase, depois Félix e Reniel, libertando-se um bocadinho, na construção baixa, o U, tendo um bocadinho mais de liberdade, sempre na atenção da transição para o Paulinho, e, portanto, gradiu-nos o homem da construção, numa primeira fase, o Fausto, numa segunda fase, o Michael, depois com os jogadores entre linhas, numa primeira fase foi o Hugo e o Rodrigo, numa primeira fase foi o Paulinho e o Rodrigo, depois o Paulinho e o Coronado, é evidente que poderíamos ter explorado um bocadinho mais desse espaço interiores, e não vir tanta gente para Júlio da bola, porque depois só nos sobra a largura, mas toca das formas, é um processo em que a equipa, cada vez mais cresce, portanto, mas o conceito de Ligue foi, realmente, uma equipa equilibrada, que, basicamente, não me deu grande chance ao adversário para poder finalizar, é evidente que nós queríamos ganhar, nós queríamos ganhar todos os jogos, mas saio satisfeito pelo entendimento e pelo comportamento dos jogadores, saia felicíssimo se tivéssemos ganho. Eu queria perguntar um pouco para você, sobre o RENIEL, você falou que o negócio de individualizar, mas eu queria perguntar para você, sobre a importância e a tática do RENIEL. O RENIEL é alguém que eu conheço, e quando eu perdi o RENIEL para o Corinthians, me disse que eu devorava, e eu vi um bom presidente, que eu tenho um respeito enorme, portanto, nós temos uma passão fantástica, e disse que vende, vende a todos menos o RENIEL. e não foi vende a RENIEL. Ainda bem que vende a ele. O RENIEL, primeiro, se estava em conversa, a primeira origem, o RENIEL, o ZAGUEHER. Às vezes, se eu me via para a Cama Luf, vai tirar o Fulano, vai tirar o ZAGUEHER, vai colocar o Fulano, o ZAGUEHER, o RENIEL, o ZAGUEHER. E quem conhece as minhas equipas do passado, a minha equipa do passado, o RENIEL, os jogados a ganhar. Portanto, às vezes, para nós, tendo que descendo alguma opinião, temos que fazer uma análise mais abrangente, mais mágica, do que uma simulante ou produtora. E depois é evidente que ele, dentro da estrutura do 4-3-3, ele é alguém determinante dentro daquilo que eu vou inicialmente no controle das duas linhas do quadro, que está correndo. E ele sabe muito bem, porque se não for o ponto a fazer o elemento síntico, nós temos as referências e ele não está na linha, nós sabemos, e ele sabe muito bem, o momento tem que ter que estar dentro da linha, porque é só observar as dinâmicas, porque eu tenho para aqui dar nada. Porque isto não tem segredo, as pessoas analisam as nossas equipas, portanto, os adversários sabem, nós defendemos dentro, quando a bola sai no lugar do muro e bate lateral com lateral, portanto, a cobertura é desaguer, portanto, e ele entrou lá para dentro para fazer desaguer e garantirmos o 2-4-1. portanto, há um mecanismo dentro daquilo que é a nossa forma de jogar e ele é determinante nela. Portanto, ele é um jogador extremamente competitivo, um jogador de duelo, portanto, não é um construtor nato, mas é alguém que também se lhe deve e também o faz, temos outros com mais capacidade, mas também ele tem outras violências que outros não concedem a dar. Portanto, é um jogador extremamente competitivo, um jogador determinante da nossa forma de jogar e é alguém que eu sei que, como os outros todos, que metem a cabeça onde os outros metem os pés e é alguém com muito compromisso, com muito compromisso, de uma realidade fantástica, sou alguém que, se hoje estou aqui, devo a ele e aos outros todos também, mas ele foi uma peça fundamental da equipa do passado para o campeonato fantástico que ele acabou por fazer. No tempo, o Corinthians ficou com um a mais no campo e entrou o Mário e o Paulinho, dois volantes. Eu queria saber o porquê da entrada de dois volantes com o jogador a menos do Atlético Mineiro e, se você puder, eu queria uma avaliação sua do Romero, da partida do Romero de hoje. Obrigado. Eu já tinha conversado sobre esse assunto. e eu, mais uma vez, para mim, o de sete volante, o de sete volante é o... o de sete volante. Agora, o Maicon e o Paulinho são meias, portanto, o Coronado foi ocupado para fazer meias, portanto, ao lado do Paulinho, portanto, se você, se você, desculpa-me o jogo, eu falei, uma estrela 3 mais baixa que o Hugo, dando o 2x1, o Félix, o Serraniel contra numa primeira fase o U, e numa segunda fase o Vário. Depois, na construção para termos o Osano montado, ficou lá o Maicon. Ok? Depois nós tínhamos dois médios à frente, Coronado e Paulinho. Agora, se me disser assim, ocuparam os melhores espaços e aqueles espaços que nós precisávamos? Talvez não. Portanto, a largura foi dada pelo... de um lado o Wesley, do outro lado o outrozinho. E tínhamos dois homens na área, que era, numa primeira fase, depois juntei o Romero ao Yuri, e numa segunda fase, quando saí o Romero, juntei o Pedro ao... ao Yuri. Portanto, não há... aqui, essa coisa dos volantes, eu não chamo... eu... dentro daquilo que é o 1,4,3, aqui são dois interiores, portanto, nós chamamos interiores, meias, portanto, vocês chamem lá o que quiseram, mas não é volante. Depois, repara, teremos a gate, e tem o volante lá, lá na zona. e depois, me diz assim, que é o Michael. Portanto, nós que... foi sempre numa perspectiva de gente com capacidade mais de construção, conseguissem levar o jogo mais para a frente, portanto, agora, é isso que eu digo, em alguns momentos, tanto o Iba como o Paulinho, chegaram a buscar a bola muito perto do Michael, porque o Clube desretira os passos mais à frente. Portanto, e aí sim, podemos corrigir sobre esse aspecto, vamos trabalhar sobre isso, porque... é algo que nós estamos atentos aqui, sabemos a fazer análise e corrigir, dentro do treino, para também crescer e evoluir, e chegarmos com mais limpeza à última... à última linha do adversário. Por outro lado, o governador Romero, eu estou extremamente satisfeito, é um jogador. mais uma vez, eu não gosto de individualizar, é um jogador extremamente competitivo, a vingar, é um jogador que tem o cheque do gol, portanto, que se entrega de corpo e alma, e todas as vezes, talvez, ou por fora, ou por dentro, com capacidade e habilidade de dentro posicional, dentro daquilo que é a nossa forma de jogar, portanto, sou extremamente satisfeito, e estou muito feliz de ele estar no elenco e ser treinador dele. Antônio, primeiro, o que você falasse do jogo, desse empate, dos postulantes ao título brasileiro, o que você falasse desse 0x0, também da arbitragem, que não dá para furtar e falar de arbitragem, mas onde o seu time, que ficou por 45 minutos, não conseguiu encaixar, um a mais, não conseguiu encaixar uma vitória no jogo de hoje. a mais. Bem, a mais, boa noite a todos. Acho que é o início de uma nova temporada, o início do campeonato brasileiro, um campeonato que nós sabemos que é muito desafiante, muito difícil, não há hábitos adversários fáceis, e os resultados provam isso mesmo. Calhou-nos no seu primeiro jogo em casa, contra um dos candidatos contido, até pelos investimentos feitos, uma equipa que tem uma consistência de jogadores, já há algum tempo que joga junto, portanto, não é uma equipa fácil, um jogo que, na primeira parte, muito para a direção física, muito duelo, uma equipa que encaixava muito, portanto, a partir desse momento até, acabamos por gerar vantagem disso, com a expulsão de um jogador, portanto, sequer, que eu vou já iniciar por aí, até sequer com o tal da arbitragem, apesar dele. Eu, eu não sou, muito apresista disso, portanto, quem faz o seu trabalho, da maneira que, que sabe e que pode, portanto, agora, o juiz, eu já disse isto mais uma vez, eu não gostaria de ter essa função, acho que não é uma função difícil, portanto, é o único que, o mundo inteiro está de olhos nele, portanto, é o único que não pode falar para falhar, portanto, percebemos também que tem família, portanto, e com certeza que faz as coisas de, de forma honesta, isso tem ninguém, não há dúvida nenhuma, portanto, porque também quer continuar, e é apoiado. Agora, ele não pode querer, na segunda parte, compensar algo, que ele fez bem, portanto, não parece que, na segunda parte, eu estava a compensar uma coisa, que ele tinha que ir errado, mas que acertou e fez muito bem, portanto, eu reparo que, aqui não é possível, num jogo de bola, na segunda parte, haver 60% de volta a parar, e 40%, a bola, sobre o tempo útil de jogo, portanto, quando se vai em algumas reuniões, em que se pede, principalmente, para mobilizar o espetáculo, temos que, temos que cruzar por algum lado, portanto, e nessa perspectiva, há uma situação até gritante, de que o Yuri está no chão, o árbitro deixa durante algum tempo, o jogo por seguir, e nós, recuperamos uma bola, e o jogador do Atlético, liberadamente, envia-se para o chão, e rapidamente, ele diz, não pode ser, não pode ser, porque, assim, há uma dificuldade de critérios, e depois, caso ao caso, o campo, quando o árbitro, é o principal homem, de gerar a saúde do jogo, portanto, eu acho que ele até foi mal, para os dois lados, em alguns momentos, portanto, não vou bater mais nenhum, portanto, ele fez o melhor que o Pulo, relativamente, à situação de criação, é evidente, que nós podíamos, e deveríamos, e deveríamos ter feito um pouco mais, mas nós não podemos apontar nada, a uma equipa, que há três dias atrás, parecia, era isto, era aquilo, e era aquilo, portanto, nós temos que arranjar aqui, um ponto de equilíbrio, nós não jogamos sozinho, e nós jogamos contra um adversário, sobre o ponto de vista coletivo, e principalmente, no mundo alto, da altíssima qualidade, portanto, há uma coisa, que me chamou a atenção, na minha equipa, e que eu lhes perguntei, e disse-lhes sempre, e pedi-lhes sempre, uma equipa extremamente organizada, e equilibrada, e competitiva, e eles foram, nunca se desequilibraram, porque, não é por pôr dez homens na frente, que eu vou ter mais chances de gol, aliás, é o contrário, vou acabar por desequilibrar a equipa, e um sinal, que, que a equipa, cria-se cada vez mais, e perceber que, quanto melhor defendermos, mais conforto, damos a quem ataca, portanto, e nessa perspectiva, nos últimos seis jogos, esperamos um gol, e isso é um xisto que foi sinalado, e que conhecem as minhas equipas, se fizeram uma análise característica, aquilo que são as minhas equipas, são equipas, defensivamente, são equipas seguras, equilibradas, não todas, é que elas não sofrem gol, e muitas das vezes elas sofrem, e que se sofreram, porque não viamos. Mas é evidente que, acaba por ser, na melhor opinião, até um resultado justo, num jogo, tremendamente difícil, e poderíamos ter, ter velho sim, mas acabamos por tomar um ponto, e é importante também, o início de uma maratona tão grande, que é um campeonato brasileiro. Obrigado.